eeeei que bom eeeei fala galera do canal aqui e fala mais esse vídeo aqui vamos estar junto com os carros né aqui no sul vamos lá né rosca NIRO Hero, Hero, Hero Ca-Hero, Hero Hero, Hero Ah, que bebo O que é? Go Ca-Hero, Hero Ca-Hero, Hero Hero, Hero Ca-Hero, Hero Ca-Hero, Hero Ca-Hero, Hero Hero Ah, velho Eu dei, já to ouvindo Wow, it's good, yeah, yeah I wanna do it well, wow Muito bom. Mano, o que foi isso? Ali, Ali! Ali, Lauri! Homem! Homem. Bg Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é isso?